Para essa pessoa estudar, fazer um curso, fazer um college, fazer alguma coisa nesse sentido, para facilitar o ingresso dela no mercado de trabalho depois. Bom dia! Bom gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Aliás, ultimamente está cheio de vídeo diferente aqui no canal. Mas voltando ao vídeo de hoje, o vídeo de hoje é uma entrevista, mas é uma entrevista diferente da que eu fiz com o Zarilo. É uma entrevista em que eu fui procurar por respostas. Respostas a perguntas que eu recebo muito e que, infelizmente, eu não sei como responder. Eu sei que mesmo o canal sendo um canal de lifestyle, muita gente chega aqui com dúvidas sobre o Canadá, sobre como vir estudar, como vir viver em Toronto e tudo mais. Infelizmente, para muitas dessas perguntas, eu não estou preparada para responder. Mas é claro que a gente sempre pode pedir uma ajuda extra para resolver aqueles probleminhas que a gente não consegue resolver. No caso, responder as perguntas de vocês sobre estudar aqui no Canadá. E aí que entra o pessoal da Lune, uma agência de intercâmbio sediada aqui em Toronto. Eles cederam um pouco do tempo deles para responder algumas das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Então, eu separei algumas perguntas que vocês me mandaram e fui lá fazer para eles. E a conversa foi super interessante porque, como eu falei, eles têm a possibilidade de responder coisas que eu não posso responder, mas que eu tenho certeza que vocês querem muito saber. E para completar a ajuda deles, eles ainda ofereceram um presente para a minha audiência. Então, quem estiver assistindo esse vídeo e tiver interesse em vir estudar aqui em Toronto, a Lune vai ter um presente para eles, que vai ser um mês de seguro grátis, para quem fechar um pacote de pelo menos um mês de estudo de inglês aqui. Se você estiver interessado, tem um link aqui embaixo onde você pode se inscrever. Não mais, eu recomendo muito assistir essa entrevista, porque eu sei que vai esclarecer alguns pontos que provavelmente você tem dúvida. Que eu tinha dúvida, aliás. Bom, Roberto, primeiramente eu queria muito agradecer por você disponibilizar o seu tempo para responder essas perguntas para mim. Porque lá no canal eu sempre tento levar o máximo de informação que eu consigo, mas eu não tenho acesso a todas as informações. Então, quando eu não tenho, eu acho que eu tenho que procurar as pessoas que sabem para ajudar não só o canal, como a minha audiência, que tem muito interesse em saber essas coisas. Então, eu queria muito agradecer você sentar aqui comigo hoje e poder ajudar a gente. É um prazer. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria começar, assim, para abrir sobre isso é quando a gente vem para cá, quando a gente começa a pesquisar, tem muita dúvida, a gente não entende os termos, a gente não entende exatamente o que procurar, o que fazer. O que uma agência de intercâmbio e de estudo faz exatamente? Como ela ajuda a gente na prática? Então, acho que uma agência, aqui no Canadá, ela tem uma abrangência eventualmente até um pouquinho maior do que uma agência que está no Brasil. A gente aqui na Lune, o que a gente faz? Obviamente tem o aluno que vem estudar inglês, a gente ajuda esse cara a encontrar a melhor escola que se adeque ao perfil dele, porque aqui em Toronto existem, sei lá, umas 40 escolas, 50 escolas, né? E a escola que é bom para um não é necessariamente bom para outro. Então, a gente conversa com esse aluno, a gente entende o perfil desse aluno e a gente indica algumas escolas que a gente acredita onde esse aluno vai ser feliz, que encaixe com o que ele está buscando, né? Isso no caso do inglês. No caso do college e em alguns casos de universidade, a gente começa de trás para frente, a gente explica um pouquinho a questão do mercado de trabalho aqui no Canadá, que é bem diferente do Brasil. Por exemplo, algumas profissões que no Brasil fazem sentido, são interessantes, aqui não necessariamente e vice-versa, né? E aí, a partir, obviamente, seguindo a linha, a profissão que o aluno está buscando, né? Aí, de trás para frente, a gente indica algumas opções de college e cursos onde esse cara possa, obviamente, ser bem-sucedido no futuro. Sempre visando o mercado de trabalho e não o curso em si. Porque acho que você ajuda a não cometer o erro que eu cometi, né? De vir fazer o curso e não gostar e trocar de curso no meio, acho que teria sido mais fácil para mim, talvez, né? Talvez. Muita gente pensa em estudar no Canadá como uma forma de começar um processo de imigração. Como é que é isso? Como é que é na prática isso? A gente, aqui na Luna, nós não somos uma empresa de imigração, mas a gente trabalha em parceria com algumas delas. E, obviamente, a gente conhece um pouquinho do assunto, porque esse é o nosso dia a dia, né? Então, existem quatro fatores que são fundamentais, que são os mais importantes na hora de montar o seu perfil, né? Que é a idade, proficiência na língua, estudo que você teve no Brasil e sua experiência de trabalho aqui no Canadá. Idade, você não consegue mexer. Você tem a idade que você tem e a cada ano você perde um pouco dessa pontuação. A proficiência na língua é fundamental. Se você atinge uma nota bastante alta no IELTS ou no TOEFL, você, perdão, no CELPEP, você ganha uma pontuação extra. Então, o estudo do inglês aqui te ajuda nesse sentido. O seu estudo no Brasil é interessante também, porque se você tem, por exemplo, um mestrado, um doutorado no Brasil, você ganha uma pontuação bastante alta dentro desse sistema. Porém, a maioria das pessoas, e quem me disse essa informação foi uma agência de imigração, uma empresa de imigração, ela falou que em 90% dos casos dos clientes daquela empresa, que é parceira nossa, o aluno precisa estudar um college. Por quê? Porque aí ele mexe na questão da educação dele aqui no Canadá, ele se forma para o mercado de trabalho e ele consegue o visto de trabalho. E com o visto de trabalho, obviamente, depois de um período, ele consegue a experiência canadense e a pontuação extra que ele vai precisar no processo de imigração dele. E para quem que esse seria o melhor caminho? O estudo é o melhor caminho para quem não tem a pontuação para imigrar direto pelo sistema do X-Presenter, dentro daquilo que eu falei. Então, se essa pessoa já tem uma nota muito alta no IELTS, se ela tem, por exemplo, um PHD no Brasil, se ela não tem uma idade alta, muito provavelmente essa pessoa já consiga imigrar direto. Mas a gente sempre aconselha consultar um profissional de imigração para isso. Como eu falei, a gente aqui na Lune não é, não somos uma agência de imigração. Para quem não é o melhor caminho a estudar, é quem não precisa estudar por conta de já ter a pontuação dentro do sistema, que é aquela pessoa que tem uma idade não muito avançada. Nesse caso, o avançado pode ser relativo, porque a partir dos 30 anos a gente começa a perder pontos. Então, se a pessoa não tem lá, sei lá, os seus 40, 40, muitos anos, se a pessoa já tem um nível de educação alto no Brasil, tipo um PHD, uma coisa assim, um mestrado, né? E a pessoa já tem um nível de proficiência de inglês alto, muito provavelmente, para efeitos de imigração, essa pessoa não precise estudar, porque ela já consegue a pontuação. Porém, nós já vimos casos de alunos chegarem aqui, já com a questão da imigração resolvida, mas eles têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Então, eventualmente, até seja interessante também para essa pessoa estudar, fazer um curso, fazer um college, fazer alguma coisa nesse sentido, para facilitar o ingresso dela no mercado de trabalho depois, apesar da questão de imigração formal já ter sido resolvida. E assim, quando a gente fala de curso, a gente tem inglês, college, university, o que a gente tem que entender na hora de escolher esse curso, essa diferença entre eles, e o que a gente tem que ficar atento? São cursos bem diferentes, né? Estudar inglês é uma coisa, e dentro do estudo de inglês tem vários perfis de aluno, tem um aluno que vem estudar inglês durante um mês só, nas férias, vem aproveitar uma viagem de turismo, e encaixa um estudo no meio, né? E tem aquele aluno que vem realmente tentar fazer um college, uma universidade aqui. Para esse cara, obviamente, o inglês também é um pré-requisito. Então, a gente tem um número muito grande de alunos que o objetivo final é um college ou uma universidade, porém esse aluno não está com o inglês pronto ainda. Então, esse aluno precisa estudar inglês. Um caminho interessante é o pathway, né? Onde ele estuda já o inglês preparatório, esse inglês que vai prepará-lo para a vida acadêmica, para o college, para a universidade, né? Ele aprende, então, a fazer redação, a fazer trabalho em grupo, enfim, ele estuda esse tipo de coisa, e quando ele chegar lá na frente, num determinado nível, ele não precisa do IELTS ou do TOEFL para entrar na instituição de ensino, depois no college ou na universidade. Especificamente falando do curso de college e universidade, como eu te falei no começo, eu acho interessante começar de trás para frente. A gente explica um pouquinho a questão do mercado de trabalho aqui no Canadá, as pessoas muitas vezes já vêm prontas, já sabem o que elas querem, e às vezes o que elas querem faz sentido, mas eventualmente, em alguns casos, também não faz. Então, a gente tenta falar, olha, isso que você está querendo aqui no Canadá, não faz tanto sentido. Se o seu objetivo for fazer o curso e voltar para o Brasil, com um currículo bacana, legal, vamos fazer isso. Agora, se o seu objetivo é fazer o curso para tentar o mercado de trabalho aqui no Canadá, tenta esse caminho, tenta esse caminho. Então, a gente tenta explicar para essa pessoa como é que a coisa funciona aqui, que muitas vezes é diferente de lá. E a diferença entre college e universidade é importante, né? Essa é difícil. Essa muito pouca gente no Brasil sabe. Eu mesmo não tinha a menor ideia quando eu cheguei aqui no Canadá. O sistema de ensino aqui no Canadá, ele é diferente do do Brasil. O Brasil, normalmente, a pessoa sai do high school ou do ensino médio e entra numa faculdade, né? Aqui, ela tem duas opções. Ou ela faz um college ou ela vai para uma universidade. Normalmente, quem faz uma universidade aqui no Canadá são dois tipos de pessoa. Primeiro, quem quer seguir uma carreira acadêmica, né? Então, esse cara vai fazer um bachelor degree, depois ele vai fazer um mestrado, depois ele vai fazer um doutorado. A pessoa quer seguir uma carreira acadêmica. ou, obviamente, quem precisa de uma profissão acreditada, né? Um médico, um advogado, um engenheiro. Esse tipo de pessoa precisa de uma universidade. Para os demais profissionais, eventualmente, uma universidade seja muita coisa. Ela não precisa disso para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não exige isso desse profissional. Essa pessoa vai fazer um college, que é um curso técnico, mas é diferente do que nós temos no Brasil. Então, essa comparação de curso técnico que nós temos no Brasil é um pouco perigosa. Aqui é uma coisa um pouco a mais. E o mercado absorve isso. Então, ela vai fazer esse curso de dois ou três anos. Normalmente, de dois anos. E em dois anos, ela já entra no mercado de trabalho. Seja um canadense ou seja um estudante internacional. É a mesma coisa. E existem áreas, assim, que são melhores para estudar? Digamos que é mais fácil, depois talvez você conseguir um emprego, fazer uma carreira no Canadá, que são melhores que outras ou, no geral? Existem os trends, né? Então, por exemplo, a área de TI, obviamente, todo mundo sabe, é uma área que está em franco crescimento no mundo. Aqui no Canadá não é diferente. Então, a gente tem muitos alunos que buscam a área de TI. A área de engenharia também aqui no Canadá, também é uma coisa que está com o mercado bastante em alta. Outra área que também faz muito sentido aqui no Canadá, é a área de supply chain. Tem uma demanda enorme. Nós temos vários alunos que vieram estudar dentro dessa carreira e hoje já estão empregados. Existe uma região aqui do lado de Toronto, especificamente, chamada Mississauga, que é onde fica o aeroporto. Ela é uma região, basicamente, de supply chain. Uma região cheia de galpões e as empresas estão todas lá, as empresas desse mercado. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu recebo muito, talvez a campeã, assim, lá do canal. Afinal, dá para vir para o Canadá estudar sem saber inglês? Nada de inglês? Dá. Dá sim. Nós tivemos já alguns alunos que vieram nessa situação. A maioria, quando vem, ela já tem uma base. O brasileiro, quando ele vem estudar inglês, por ele ter estudado inglês na escola, apesar desse inglês da escola eu achar que ele não resolve muito a vida, mas ele te dá o básico. Mas nós já tivemos alguns alunos que começaram do nível 1, que é o zero absoluto. É raro, mas acontece. E dá. Não tem problema nenhum. Obviamente, num primeiro mês, a pessoa, talvez, ela pene um pouquinho mais para se comunicar na rua, para pedir um hambúrguer, uma coisa nesse sentido. Mas isso é rápido. Essa curva de aprendizado de quem está no nível zero até o nível de conseguir se comunicar minimamente, ela é rápida. Então dá, perfeitamente. Então, Roberto, mais uma vez queria agradecer a você pelo seu tempo de sentar aqui e responder essas perguntas. Eu tenho tentado trazer mais informação para o canal justamente por causa disso. Apesar de ser um canal de lifestyle e tal, eu noto que, às vezes, coisas que a gente acha no dia a dia que são informações mínimas, eu tenho notado que para muitas pessoas isso é uma informação que muda a vida. Então, assim, poder ter a ajuda da aluna aqui no canal para responder essas perguntas, eu sei que é muito importante para muita gente. Eu queria agradecer a você por ter nos ajudado hoje. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui. É um prazer enorme. Até queria te fazer um convite. Vamos combinar na semana que vem. Eu quero te levar numa escola de inglês, que acho que tem muita gente no Brasil que tem a curiosidade de saber, ah, como é, vou estudar inglês, como é que é a escola de inglês no Canadá. Então, queria te convidar para a semana que vem a gente dar um pulo numa escola de inglês bacana que tem aqui perto e para mostrar para o seu pessoal. Como eu te aceito. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui embaixo para que mais pessoas possam descobri-lo. E se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever porque eu posto vários vídeos sobre Toronto, sobre como é a vida em Toronto, como é a vida no Canadá. E como vocês viram aí, eles também acabaram de me convidar para visitar uma escola de inglês. Então, nos próximos dias eu devo mostrar isso para vocês aqui no canal. Tchau.